Ok, 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 em ritmo de boate, que legal, que legal, são as baladas da vida pra você na Difusora, que legal, olha hoje é dia 3 de novembro, dia do guarda forestal, dia da instituição do direito e dia do voto da mulher, olha nossas redes sociais aí bombando ó, para receber o zap zap, e eu já vou lá no nosso Instagram, pra mostrar pra vocês que o doutor Fábio Fernandes está aqui conosco, lá no nosso Instagram, vai lá, doutor Fábio Fernandes, as lentes de contato, a estética avançada, o profissional, o profissional da odontologia, da estética avançada, que vem falar coisas bonitas aqui no Zé Cirilo, e vai falar também no Tudo de Bom, aguarde pra você ficar com um sorriso mais lindo, não é não? Que legal, olha hoje é o programa falando sobre a Nutrilar, mostra os produtos da Nutrilar, você tá vendo aqui ó, aqui tem o amaciante céu de ternura, que é a cor azul né, colo de mãe, que é o cor de rosa, o toque suave, que é o cor verde, e o suave cariça, que é com amalero, 500ml, 1000ml e 2000ml, roupas macias e delicadamente perfumadas, é o que proporciona o amaciante Nutrilar, essa linha de Nutrilar você encontra em todos os supermercados do Maranhão, principalmente no Matheus, que é o nosso parceiro, não é não? Olha, na abertura do programa, eu já tomo a nossa água de coco né, água de coco e hidrata show, tá vendo ó, hidrata show você contrata para todos os eventos que você imaginar, hidrata show, Qual é o recado que tem hoje aí da nossa Via Mundo, fala pra gente, vai lá A gente, a Via Mundo, além de enviar intercambistas né, pro Brasil, pra fora, pros outros países, a gente também traz intercambistas né, vocês estão vendo aí as fotos De onde é que essa galera foi pra onde? Essa galera lá da Alemanha Da Alemanha? Da Alemanha, Estados Unidos, Itália, Equador também, e essa galera quando vem pra cá, vem fazer ensino médio, faculdade, a gente traz Eles já conheciam o Macaco Prego né? Ainda não, a gente conheceu a primeira vez que eles viram e estavam aí Pois é, e aí a gente tem um programa né, de trazer intercambistas, que a gente chama de host family também Eles precisam estar em algum lugar, acomodação, e aí a gente convida quem tem interesse em ter um intercambista na sua casa né, pra praticar também o seu inglês, outro idioma Ter esse contato também com outras culturas né, de fora, e também mostrar a cultura do Brasil pra vocês também, que são embaixadores E aí a gente tem esse programa de host family E o telefone da Via Mundo tá aí É, tá aí, 323-586 Olha a galera do Rio Preguiça, olha a galera do Rio Preguiça aí ó Aí quem quiser, né, receber intercambista, por favor, falar com a gente, e aí a gente dá uma ajuda de custo toda Ok, fica aqui mesmo Fica aqui pra tu fazer o programa comigo Bora Olha, eu vou mostrar pra você aqui, olha, eu vou mostrar pra você aqui, você sabe que final de semana chega, todo mundo quer tomar sua cervejinha escola, não é não? Verdade Olha esse link aqui ó, e tem o dia da responsa que é em setembro Mas eu acho que toma cervejinha, toma uísquizinho, todo dia é dia da responsa, não é verdade? Olha o recado que a Ambev manda pra todos nós quando vai chegar no final de semana Curta aí, vamos lá, curta aí Hoje é dia do que? Dia de responsa! Dia de responsa! Repém! Dia de responsa! Repém! Dia de responsa! Aqui na Regional Norte tá todo mundo mobilizado com o dia de responsa, né meu time? Dia de responsa Norte! Dia de responsa! Dia de responsa! Dia de responsa! Tá vendo aí ó, tá vendo aí ó Eu acho bonito esse grito da Ambev que é poderosa no mundo, né Bernardo Salim? Parabéns! Mas eu quero aproveitar, antes de chamar aqui o que você tá me pedindo aí Eu quero mandar um abraço aí pra minha amiga Fátima Parga na Malharia Vitória, né? Malharia Vitória, vai chegar aí o final do ano, o ano novo, o carnaval E a Malharia Vitória tá aí ó Com tudo que você imagina pra você fazer o seu abadá, a sua camisa para o carnaval Esse é um bazar lindo e maravilhoso que tem a Malharia Vitória à sua inteira disposição, né? Outro abraço é pro meu amigo Gonçalves Neto, né? O nosso comandante do Centro Elétrico, meu amigo Gonçalves Neto, né? Tá sempre, mostra a marca aí, tá sempre ligadinho com a gente aí Grande abraço a meu amigo Gonçalves Neto, que sempre foi um ser humano, uma família com 90 anos Implantou essa história toda do Centro Elétrico no Maranhão e a loja no São Francisco, na Guajajara e outra lá na Coama Uma história muito bonita e maravilhosa que merece nossos aplausos, tá? Ok? Outro abraço aí vai pro pessoal do Manzocu, cadê o Manzocu? Cadê? Ah, vai sortear o que o Centro Elétrico? O que é isso aí? Ah, vai sortudão, é uma BMW, ah sim, é muito legal, né não? Olha, cadê o Manzocu na litorânea? Ontem, na festa de feriado teve temate dobrado e cerveja dobrada, né não? Olha aí, ó, maravilha, ó Rapaz, grande abraço ao Claudinho, ao Hugo aí no Manzocu Antes do Manzocu você tem a pizzaria, né? A nossa Majorasca, né? A Majorasca, que sem dúvida nenhuma continua com as massas fazendo sucesso E as pizzas italianíssimas sobre a pizza ou travessuras 21 anos de história bonita e maravilhosa, né não? Do meu amigo Mario Cella e do Gian... Mario... Gian Cella, né não?